E aí, e aí, e aí, rapaziada Tamo pra frente de Varginha aqui Estamos a 10 minutos do Graal Bela Vista Segundo diz a placa ali Paramos ali atrás pra comer um pão na chapa com linguiça Rapaz do céu Quase fiz um retorno de 200 quilômetros Só pra ir buscar outro É bom, viu Tamo aqui de boa Não ia encher o tanque, mas Tava meio tanque ainda Eu só botei mais 50, só pra não Não ficar na rua, mas não ia ficar não Não sei quem pega um trânsito aí De 3 horas aí Deixa eu ir lá Ainda assim ia desligar o carro, né Mas enfim Mais 210 quilômetros e estamos em casa Mais umas 2 horas e meia, eu acho Ó, o cara do Civic acelerou Só que eu acelerei também Ele estava... Ele estava exatamente... 139 quilômetros e meia, 140 quilômetros e por aí Não deu pra ver muito bem do painel não Mas eu passei ele a 140 quilômetros e por aí Mas eu passei ele a 140 quilômetros e por aí Enfim É isso aí Pista da condição, tá livre Tá cometer macho pra casa Tá chegando antes da chuva cair de verdade Mas em São Paulo lá Meu pai já falou que está caindo A água do reservatório está acabando Ah não E é isso aí, isso aí, isso aí Esse ano mesmo a gasolina estando mais cara que ano passado Eu gastei menos, bem menos Com combustível São Sebastião da Bela Vista, onde estamos agora Ele não dá carinho Gastei menos do que ano passado Vou fazer um vídeo que nem eu disse aí Um vídeo a parte relacionado a consumo E mostrar que mesmo de 1.0 com 1.0 tem diferença O jeito de guiar é o mesmo Só muda que o amp é mais forte que o palio Na verdade até bem mais forte É por isso que o povo pega o 1.0 turbo Porque o carro anda muito bem O aspirado já anda muito bem Mas não tem um turbo Enfim Mas é isso aí Vou vir pra cá Vou atrapalhar com ninguém Caso alguém venha Olha que paisagem bonita Vale até uma foto Que paisagem bonita Vox Não tem um problema Vox Vox Tem alguns lugares da Fernandesa aqui Que parece que tem radar Mas não sei se é radar Se não é Sei lá Se é só câmera de vigilância Eu fico meio com receio De dourar o pé Fiestinha 1.6 Carrinho bom de estrada também Se vê bastante desse aqui Na estrada Bastante bombas Bastante peso É um carro que vendeu muito bem De verdade Tenho que frear aqui Porque o Cívico está tão É um carro que vendeu muito bem Não aguento nem frão não Olha lá Deixa eu voltar pra minha faixa aqui Vai que alguém quer me passar Não aguenta com o Cívico Não Olha lá Oxi Maria É isso aí Eu vou na minha tocadinha aqui Quem quiser Ainda mais forte Anda É isso aí Então Ai, 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 o bom de você descansar bem mesmo é que eu particularmente não estou cansado Não, e olha aqui, desde que a gente saiu de lá de montagem já rodou o que mas, será bem, já rodou bem mas, deixa eu olhar aqui no computador de guarda Já rodamos 4 horas e 10 horas Agora são exatamente 1,30, 1,5 Computador de bordo aqui do carro agora, né, meio álcool e meio gasolina marcando 18 por litro Misturado, né Vou sair daqui, parece, ta vindo um cara chutado ali atrás Enfim, né rapaziada, pegar a estrada é bom, matar a saudade da coroa é bom, mas infelizmente uma hora tem que voltar pra casa, né Hater 30 dias Hater 30 dias Hater 70s Ahogo 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 sunha E aí E aí não tem radar nada radar 100 ah tinha mesmo não tem mais nada combustível aqui em Minas está caro viu e eu fiz um teste aqui agora se eu sair da minha casa eu não preciso parar no grau pergões para abastecer eu abasteço porque eu quero na verdade né radar 100 porque lá o banheiro é limpo o local inteiro na verdade é limpo radar reportado a frente mas pelo que eu pude testar aqui agora na prática né se eu abastecer em chuta aqui na minha casa eu só preciso parar para abastecer lá na 040 antes de entrar na 135 talvez talvez até um pouco mais para frente da 135 porque que eu abasteci ontem eu estava com 1.013 quilômetros rodado muita pedra estou com 1520 e eu botei 50 reais e trouxe só 12 litros então assim na teoria na teoria antes de eu abastecer eu estava com meio tanque e tinha rodado um pouco mais de 460 quilômetros já então meu carro deve fazer uns 800 900 quilômetros aí na estrada se andar de boa uns 50 litros cuidado buraco na via a frente 800 900 700 800 tranquilo entendeu se você andar de boa você faz uns 800 andando um pouco mais chutado ele faz uns 700 690 por aí mas é isso aí vou finalizar aqui mais para frente a gente volta aí beleza? para os últimos capítulos abraço será que está sujo o bichinho? você está doido?